bom então pessoal mais uma exploração nesta localidade pessoal coisa mais linda fazer a exploração de uma casa pessoal eu conversei com o proprietário e ele disse pode fazer pode gravar essa casa ela não está totalmente abandonada por senão a casa muito boa muito bonita eu gostei desta casa pessoal ela não está abandonada é de emburana muito bonito então o dono né você vê que tá uma casa muito boa muito boa essa casa agora eu não sei o motivo não é que ele largou aqui e foi morar numa vila ele mora numa vila bem ali chamada vila de pinhões zona rural de rio das almas esta localidade é pertencente à vila de pinhões então pessoal casa muito boa vou mostrar para vocês boa boa bela casa aqui neste lugar bonito né muito bonito os pés de emburana ali pessoal eu vou mostrar para vocês aqui mostrar para vocês os pés de emburana aqui é bem antigo viu é uma relíquia é muito lindo que pessoal no nordeste tem o imbu né e tem a emburana e coisa tão linda né dois pés de emburana muito antigo parece até o imbu não parece mas é é família né é emburana pessoal nessa localidade eu sei que vocês vão gostar a história eu vou ficar devendo para vocês que aqui não tem uma história triste aqui tem uma história corriqueira uma história boa que nada de ruim aconteceu aqui não tem histórias triste triste é que os proprietários largaram aqui né sempre tem uma história assim né largaram não sei por que motivo 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 só eles que sabe eu não o receio com o proprietário o motivo ou ele comprou essa propriedade de uma outra pessoa já neste porte né tudo fechadinho se desse para mim entrar por dentro mas só com autorização dele né e pessoal uma cisterna muito boa que aqui nessa região de sítio né tem que ter uma cisterna sempre uma cisterna cisterna deve caber aqui uns três ou quatro caminhão de água né um local desses há muitos anos atrás quando era assim tempo de festejo junino ser uma festa aqui ó se tem um fogueirão muito grande enfeitava né com um pé de milho aquele forró pé de serra eita eu gostava muito viu então essa história né essas casas sempre tem uma história e essa casa tô conversando com o filho do dono do dono né ele disse que não tem uma história sinistra não tem história ruim né e não é tão antiga essa casa e essa casa tem menos de 100 anos né essa casa tá bom pessoal então esse foi o registro né que já era para mim ter feito feito uma exploração dessa casa eu falei para o filho do dono que vinha fazer eles podem me autorizar ele tem uma pequena casinha deve ser um armazém né o armazém de guardar alguma coisa né aí pessoal aquele que gostou dessa exploração e compartilha nas suas redes sociais manda para teus amigos né se você tem algum se eu tenho algum inscrito meu aqui de vila de pinhões é compartilha né porque você colaborando compartilhando o canal vai fortalecer o canal e o canal vai poder gravar mais boas exploração para você até lá fui vou deixar aqui uma foto de capa um abraço para todos